Comprar no Dega Móveis é a melhor opção Tem novidades, tem promoção Os melhores móveis, venha comprovar Dega Móveis é o seu lugar Dega Móveis tem tudo o que você precisa É a sua loja preferida Dega Móveis, você compra e economiza É a sua loja preferida Móveis de qualidade você encontra em Dega Móveis Aqui tem o melhor atendimento pra te oferecer Com a qualidade que você merece Ligue 739-8898-1454 Dega Móveis Dega Móveis Dega Móveis Dica Móveis Dica Móveis Dica Móveis O que é isso?